Eu vou ouvindo e achando que é não, eu pensei, sai fora, deixa eu sair dessa calma aqui antes que ele me xinga aqui, meu Deus do céu. 4.57, porta-mala grande. Hum, Marquito subiu de cargo rápido, hein. Deixa eu ver. Puta que parão, o que aconteceu, meu? Marquito Turco deixou a mandraka sem jeito. Ô moça, você nome é estranha aqui, meu, você por acaso não é a mandraka? Eu mesma. Carralho! Tu é a ex do meu funcionário, Bequim. Virei funcionário agora, Vasco. Não é eu não, não é eu não. Tenho certeza que é, viu, não esqueça o rosto noca, ainda mais de casada, meu. Não, não é não. Virei funcionário, chat. Eu sou o que que ela disse? Zero quilômetro? Coragem! Eu sou zero quilômetro. Vasco. Você é o ex, não. É? Sério não, avião? Vai ser maluco aqui, ó. Coragem! Ai, cara, eu tô aqui...